Olá pessoal no vídeo de hoje a gente quer fazer aqui um review aqui da vara Estratégia é isso aí Estratégia da Albatroz da Albatroz ficha uma vara que interiça modelo S601 é um modelo para móvel lente de 1,80m 6 pés e é uma vara interiça de uma parte de uma só uma parte entendeu uma vara inteira vou tirar ela aqui da capa olha o Delice Estratégia Albatroz ficha uma vara bonita uma vara aqui com essa combinação aqui dela essa parte aqui do capo dela de azul com preto aqui a ponta do capo parece aqui um material emborrachado uma espécie de borracha ou um EVA recoberto de borracha ela tem a soleira aqui vai quebrar na grade a soleira dela aqui de borracha cabo de EVA cabo bipartido o cabo dela é bonito o cabo dela razoavelmente é um cabo curto é um cabo comprido tem uma vara que bate um cabo bem aqui esse aqui é um cabo curtinho ela tem esse suporte aqui para você colocar a garateia de isca esse aqui parte do Rio City dela aqui ó tem essa parte vazada aqui isso aqui a ideia disso aqui vai aumentar a sensibilidade né diminuir o peso da vara também essa parte aqui que segura o molunete que encaixa o molunete aqui de alumínio e aqui nós temos aqui tem a a parte aqui do do nome dela na estratégia aqui né o símbolo da albatróis é uma vara de 20 libras né pega a linha da linha 010 10 libra a 20 libra modelo dela aqui S601 essa parte dela aqui em azul né daqui toda é preto vai que o espaçador dela parece ser um espaçador e fugir esses primeiros aqui eles são micro micro passadores vocês podem ver aqui os espaços são muito pequenos aqui é um passadorzinho micro você é doido aqui essa ponteira dela aqui não é mais a ponteira original porque a ponteira original dela não era antirrosco então é uma ponteira chata que dá aqueles nó de vento que você não consegue nem para desatar eles da luta você perde muito tempo na pescaria aí eu falei aqui com um amigo meu ele trocou colocou essa ponteira aqui uma ponteira antirrosco muito interessante então é uma vara aqui em particular eu acho ela uma vara bonita é uma vara leve muito leve essa vara boa demais para você trabalhar é uma vara que eu recomendo ela para pescaria com iscas artificiais pescaria com gig né com plug também dá que ela é uma vara de ação rápida vê que ela não pega muito aqui a ponta uma vara mesmo de ação rápida uma vara boa para você fazer a pescaria de roubá-lo com camarão artificial pescando com o sistema antirrosco e com gig mesmo uma vara muito boa gosto muito dela uma vara leve uma desvantagem assim para mim no meu caso né porque para muitos aí é vantagem né aumenta a sensibilidade da vara aí eu não gosto de vara com esses passadores micro aqui esse aqui já até saiu duas vezes a cerâmica e já tive que colocar de novo porque eu ficar usando os nó de líder um nó muito grosso e aí ele rebate aqui no passador quando rebate muito aqui aí a cerâmica acaba saindo aqui a cerâmica do passador aqui eu já coloquei a cerâmica colei de novo e aí está de boa agora estou tendo cuidado fazendo nó de líder bem 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 menor entendeu SF bem pequeno para não ter esse tipo de problema mais aqui é uma vara que eu acho segura não peguei um peixe mesmo grande mesmo com ela acima de três quilos para testar a resistência mesmo dela mesmo colocar ela bem à prova mas eu estou na luta aí para ver se pego um peixe esse detalhe aqui é costurado como se fosse aqui uma capa do material que colocaram aqui em cima do EVA e costuraram ele tem um acabamento uma costura aqui nessa parte azul aqui do cabo está até aqui arranhado um pouco já que caraca já arranhou na pescaria mas é uma vara legal aqui ela está com uns pontos aqui também que deu tipo uma oxidaçãozinha aqui no pé dos passadores aqui na cola mas aqui é só na cola aqui no pé do passador mas é uma vara legal uma vara leve vou até estar pesando ela e deixando o peso dela aí no na tela muito dela uma vara de um metro e oitenta a única coisa que eu para mim não é não é muito legal mas é esse espaçador esse mico que ele exige um nó de lida bem bem fininho mas no mais é uma vara bacana uma vara boa para você estar ligando com ela trabalhando com ela ela tem um cabo curto bate aqui eu tenho um braço médio aqui ele bate quase falta uns cinco dedos para chegar aqui no cortozelo uma vara legal interessante salvar aqui uma vara que com molinete uso ela com molinete chart 3 né que pesa 210 gramas aí fica um conjunto ainda muito leve muito legal para você trabalhar e pescar uma vara de 20 libras né de 10 a 20 libras já não é uma vara já numa já para você utilizar numa pesca já mais mais pesada né com equipamento né risca já mais pesada aí de 10 gramas para cima é uma vara para pescar com risca muito leve uma vara já para você colocar pescar aí então aqui no Maranhão uma vara que pode ser muito bem empregada na pescaria de robalo pescada em alto mar também aí pessoal que pesca aí na costeira e pega a pescada aí também ela já segura isso a porrada já bacana que é uma vara boa já uma vara mesmo bem desenvolvida tem uma boa sensibilidade ó isso aqui do você coloca o dedo aqui você já direto aqui na no no branco da vara isso aqui já te ajuda dá uma sensibilidade legal também interessante pessoal é a desvantagem também uma desvantagem que eu não gosto também é vara de duas e de interiço gosto de vara de duas partes até uso muito vara de três partes que facilita o transporte como eu viajo de muito de ônibus facilita o transporte mas para quem viaja aqui só de transporte próprio essa vara aqui é uma varinha ideal uma vara muito boa uma vara que eu tenho ela assim como uma vara coringa né que as vezes eu levo ela para pescaria mais pesada e se precisar pescar em uma pescaria mais leve também eu já utilizo ela também mas é isso aí pessoal você fazer pescaria com isca acima de 10 gramas aí é uma vara interessante uma vara muito boa aí que eu recomendo entendeu nem tudo assim eu acho ela como tipo assim o fato dela ser interiço às vezes é um ponto negativo para mim mas é como eu falo é porque eu viajo muito de ônibus então isso aqui é um ponto negativo e também esses micro passadores aqui também eu não sou muito adepto mas tirando isso é legal ela também tem esse ponto negativo que ela vinha aqui é de fábrica é a ponteira né que a ponteira não é uma ponteira boa como essa aqui rosa aquelas ponteira que dá um nó de vento mas é uma vara legal tem um material dela o carbono dela parece ser um material bem bem resistente bem consistente então é isso aí ó vou deixar aqui os detalhes aqui da vara aqui passa aqui a câmera aqui em cima deles aí os passadores dela pessoal o vídeo de peixe está difícil esses dias mas eu prometo que muito em breve aí vou estar postando vídeo aí de pescarias aí quem está fazendo mais pescaria mas não tem pego nada e para estar postando vídeo de pescaria sem peixe aí não é muito legal então eu resolvi fazer esse review aí dessa vara para vocês espero que vocês tenham gostado um forte abraço a todos e até o próximo vídeo e aí